Oi gente, eu sou a Rebeca do Perfil Caliz, esse aqui é mais um vídeo do meu canal e nesse vídeo eu vou fazer duas ideias de títulos super fáceis e bem bonitos pra vocês decorarem o caderno de vocês, então eu espero que vocês gostem desses títulos. No final do vídeo comenta qual você mais gostou e lembrando que os materiais que eu uso tem na minha papelaria, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Lá você encontra vários materiais com preço bom, então vamos lá conferir. Me segue no Instagram, o link também tá aqui na descrição e comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.